O tradicional Festival de Cinema da Boca do Monte está chegando. De 20 a 25 de novembro, o Santa Maria Videocinema volta para a Praça Saldanha Marinho e para diversos pontos da cidade, com exibição de curtas e longas metragens. E o homenageado da 12ª edição é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Yonlu é uma obra de ficção baseada na história real de um garoto de 16 anos que ficou mundialmente conhecido, através da internet, pelo seu talento com a música e com a arte. Ele mantinha um relacionamento virtual com pessoas do mundo inteiro. Porém, o que ninguém desconfiava é que Yonlu também participava de um fórum com potenciais suicidas. Veja agora o trailer de Yonlu, que será exibido na íntegra no dia 23 de novembro, às 2 da tarde, no auditório da SESMA. Existe em nós uma força vital, positivo. que nos retenha, que nos dá sustento, que nos ajuda a suportar a vida. Eu acho que estes são os métodos mais acessíveis para mim. Eu vejo como nós ficamos entre nós. Imagina o mundo sem o som. É, na realidade. Mas se você mantém o seu coração, e a escuridão em você, ou imagina. Why does it always start to end with humiliation for me? I'm in love with the girl I am Who is stronger and stronger And braver than ever, baby like them把 their投ASS Like them umbe Your like them enhance them How do youContra them which I you 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 you? If I'm with challenge Amém.